Hoje eu vou mostrar pra vocês como copiar uma imagem, ou salvar uma imagem, do WhatsApp no iPhone XR. Aqui você vai ver nesta imagem, clicar nesse botão aqui de compartilhar, e aqui você vai ver a opção de salvar ou fazer outras coisas também, como criar figurinha, compartilhar ou encaminhar. Aqui eu vou clicar em salvar, e pronto, a sua foto já vai estar salva na sua galeria. Foi essa dica rápida que eu queria passar pra vocês hoje, espero ter ajudado.